O CORAÇÃO ESPIRITUAL O que é que é isto? Por que é que é um tema tão importante? E por que é que te deveria interessar a ti? A realidade é muito simples. Sabes é que a vida, a existência, é sobre perceção, sobre experienciação do mundo. E nós podemos, enquanto seres humanos, experienciar o mundo de maneiras muito diferentes, dependendo de certa forma daquilo com que estamos identificados, de onde o centro da nossa perceção, o centro da esfera do nosso ser, parte e vai tocar, contactar, palpar o mundo. A maior parte dos seres humanos, principalmente na era moderna, vive naquilo que nós costumamos dizer ser a cabeça. A maior parte dos seres humanos na era moderna vive na cabeça. Isto significa que o seu centro de perceção, e a maior parte das vezes inconscientemente, parte dos seus cinco sentidos mais comuns e da mente. E por mente, aqui, nesta instância, eu quero dizer memória e planificação futura, desejos futuros. Ora, é precisamente, e é muito fácil de provar, precisamente da vida na cabeça que vem toda a confusão, toda a dor, todo o sofrimento, toda a escassez, toda a dor que tu sentes neste mundo. É óbvio que, através da memória, se as decisões que tu vais fazer na tua vida, se os caminhos que tu escolhes, se a tua resposta a tudo o que a vida te traz, é dada a partir da tua memória, ou com foco nas tuas preferências, nos teus desejos, naquilo que tu gostavas de ver acontecer no mundo, independentemente da maneira como o mundo está a fluir, é natural que, muitas vezes, vais deparar-te com contradições, com obstáculos, com brigas, com dor, mais uma vez. Viver no coração significa, simplesmente, aprender a mudar o centro de perceção do ser, o centro de auto-perceção, o sítio a partir de onde tu tocas e exploras e respondes ao mundo, da cabeça para a zona do tórax, onde se encontra, claro, o coração físico, mas onde se encontra, também, aquele campo energético, aquele campo de experiência profunda espiritual, a que chamamos o coração espiritual. Quando a tua maneira de perceber o mundo, o teu centro de auto-perceção, muda da cabeça para o coração, toda a tua experiência de vida muda instantaneamente. Tu deixas de pensar o mundo para sentir o mundo. Podes ter os olhos fechados, os ouvidos tapados, podes não estar a saborear, cheirar ou a tocar nada e, ainda assim, sentes a guia do Universo. Sentes as portas e as janelas em todas as paredes com as quais te deparas. Sentes os fluxos de abertura, expansão e de fecho, contração. Sentes, em vez dos teus desejos da cabeça, que foram acumulados, adquiridos, condicionados pelo mundo exterior e por preferências e ideias loucas que, pouco ou nada, correspondem à realidade. Em vez disso, tomas contacto com os desejos mais profundos do teu coração que estão em harmonia, em equilíbrio com toda a existência. São os caminhos pelos quais o Universo está a trabalhar em ti há 13.6 bilhões de anos, pelo menos. Quando abres, experiencias e começas a viver através do coração, descobres pela primeira vez quem realmente és, o que realmente és. Descobres pela primeira vez o que realmente a existência é. e descobres pela primeira vez uma maneira de interagir com ela que é predominantemente fluida, satisfatória, cheia de amor, luz, calma, silêncio interior. Estas são as características do espaço do coração espiritual. Nós vamos simplesmente apresentar-te métodos muito fáceis e de uma intensidade e profundidade incríveis que te vão permitir voltar a relembrar ou pela primeira vez experienciar o espaço do coração e como viver através dele. Bem-vindo ao caminho do coração.